O que é a proposta da FIP e da Fena Fisco? O que é o intuito de tributar os mais ricos e aliviar a tributação dos mais necessitados, elas são fundamentais para que nós tenhamos justiça fiscal no Brasil. Então a proposta está de parabéns às entidades que estão promovendo e o Fórum das Carreiras de Estado está aqui não só para trazer apoio, para garantir que nós vamos lutar junto para viabilizar essa proposta no legislativo, de forma que possamos convertê-la em uma lei que garanta então que os brasileiros sejam tratados na medida das suas rendas, riquezas e aqueles que têm mais condições financeiras, econômicas, que contribuam para aqueles que mais necessitam.